Oi gente, tudo bem? Hoje eu trouxe pra vocês uma maquiagem super fácil de fazer. Eu sempre faço essa maquiagem em clientes e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Peguem aí as coisinhas que vocês têm pra treinar, não precisa usar as mesmas coisas que eu usei, o importante é vocês aprenderem como se faz, né? Então, uma maquiagem aí bem simples, mas muito bonita, e eu espero muito que vocês gostem, então já deixa o like aqui, se inscreve no canal, tá bom, meus amores? E vamos ao vídeo. Então, eu iniciei, né, limpando a pele da Camille com o leite de limpeza mais tônico da Nivea, porque ele já vai limpar e já vai tonificar a pele dela, então já acelera também o meu processo. Depois da pele limpa, tonificada, é hora de hidratar, vou usar esse hidratante da Nivea, o Soft. Ele vai repor água na pele dela, é um hidratante leve, ele não é muito oleoso, ele é absorvido rapidamente pela pele, então eu gosto muito dele. Venho com um pincelzinho Dual Fiber e vou espalhando por todo o rosto dela, então é bem importante hidratar as pálpebras também. Agora eu vou usar um primer, esse é da Eudora, é o Blur Matificante, e aplico apenas na zona T, que é onde as pessoas produzem, né, mais oleosidade. Então, pra deixar essa região mais sequinha, com os dedos mesmo, eu venho e aplico o primer. Ele dá uma boa matificada e também uma disfarçada nos poros, é bem legal. Agora, com esse fix da Swelling Makeup, eu venho e finalizo a parte da preparação da pele dela. Então, uma preparação de pele aí bem rápida. Agora, vamos para a base. A base que eu vou usar nela é a 01 da Milani, é na cor Vanilla. Essa base, ela tem uma cobertura de média alta, é uma base que já vem com corretivo, né, então por isso que ela é mais espessa. Eu gosto muito dessa base, ela não puxa nem muito pro amarelo, nem pro rosado, ela é uma cor neutra, então é uma cor, assim, bem coringa, maravilhosa, gosto muito dessa base. Agora, eu vim com a esponjinha Beauty Blender e com leves batidinhas, eu vou assentando nessa base aí no rosto dela, eu vou deixando a pele bem homogênea, com as batidinhas bem levinhas, gente. Se eu pressionar essa esponja no rosto dela, eu acabo retirando o produto. Então, a mão precisa ser muito leve, é nesse momento. Agora, eu venho com o corretivo da Swelling Makeup na cor 01. Eu tenho amado usar esse corretivo, gente, da Swelling, ele é mais cremoso, é o que mais se assemelha aos meus corretivos da Criolan, então, gosto muito. E agora, eu aplico saindo do cantinho interno dos olhos até a lateral do nariz, e depois a lateral do nariz eu subo até o cantinho externo. E depois, eu só preencho esse triângulo que a gente fez ali abaixo dos olhos. Apliquei também o corretivo no nariz dela, vejam que eu fiz uma linha bem fininha no nariz, porque se essa linha for larga, acaba alargando o nariz, então, essa linha tem que ser bem fininha pra que o nariz fique menorzinho. Esse efeito em fotos, assim, fica muito, muito legal. Agora, com o corretivo Ebony da Maquie, ele tá ali na panelinha do Criolan, mas é da Maquie. Saindo da raiz do cabelo, levando em direção à boca, eu já venho esfumando esse contorno pra não dar trabalho depois, né, com a esponja. Então, eu já venho com o pincel mesmo, vou esfumando bem esse contorno. Aplico também nas entradas que ela tem no cabelo, só pra deixar ali. Aplico também corretivo nas entradas que ela tem do cabelo, pra dar uma disfarçadinha ali nas entradas. Depois, eu venho com a esponjinha, com a bundinha da esponja, eu venho esfumando todo esse contorno escuro. Sempre nas bordas, eu não bato a esponjinha dentro dele, porque eu vou acabar retirando o produto, então, só nas bordinhas. E com a pontinha da esponja, eu venho dando leves batidinhas no contorno claro, né? Então, pra não misturar e acabar perdendo o efeito que a gente quer. Abaixo dos olhos também, eu venho com a pontinha da esponja, dando leves batidinhas, sem arrastar produto, sem retirar. A mão é muito leve, muito leve. Agora, com uma esponjinha fofinha e o pó da Katarina Hill, o rosado, eu venho selando todas as partes que eu fiz de iluminação no rosto dela. Abaixo dos olhos, testa, nariz, queixo e laterais do rosto. Agora, eu vou usar esse pó da MAC, que é o Give Me Sun, com o pincel da F... Com esse pincel da Dye Makeup, o F24, eu venho selando o contorno escuro que eu fiz. Esse pó é da linha Mineralize, ele é bem fininho, e eu adoro usar esse pó pra selar o contorno. Agora, eu peguei um pó da Revlon, esse é exatamente da cor dela, e eu venho retirando todo o excesso de pó translúcido, né? Que eu apliquei, e aproveito e já dou uma polida na pele. Polir é fazer movimentos circulares pra tirar todo o excesso de pó que tenha ficado ali solto no rosto dela. Então, dessa forma, fica um acabamento bem mais bonito. Vou usar esse iluminador da paletinha da Carnival, aperto o pincelzinho e aplico também na pontinha do nariz, pra não alargar, né? E o blush que eu vou usar é da Milani, na cor Coralina. E você não sabe o lugar ideal pra aplicar o blush, é só pedir pra sua cliente dar um sorriso, antes de saltar ali a maçãzinha, é ali o lugar. E agora, com esse pó da Marchete, que é o número 14, que é um pozinho mais acinzentado, eu venho fazendo o contorno do nariz dela. Esse pó, gente, todo mundo tem que ter, viu? Ele faz o contorno do nariz de uma forma que não deixa marcado, então, fica muito sutil, ele afina também, mas não fica marcado. Então, é maravilhoso pra quem ainda não tem muita prática, né, em fazer o contorno do nariz. Se joga nesse pozinho aí, que vai dar super certo. E agora, pra finalizar a pele dela, eu venho com o fixo da De Esperoso, mas pode ser qualquer fixo que vocês tenham aí, até mesmo aquele com soro, né? É, que vai dar super certo. Já finalizei a pele dela, venho com o leque acelerando ali o processo de secagem. E agora, nós vamos para os olhos. É, dei uma penteadinha ali na sobrancelha, ela tá com os pelos longos, então, pra deixar mais certinha no lugar. Eu vim dando uma ajeitadinha, e agora, eu vou usar essa pastinha da Anastasia Beverly Hills, pra preencher as falinhas que ela tem na sobrancelha. Pra quem tem dúvidas de como eu preencho sobrancelhas, como eu aplico batom, aplico cílios postiços, todos esses vídeos já tem aqui no canal, pessoal. Só vocês darem uma olhadinha, tem esses vídeos disponíveis, tá bom? Agora, com o corretivo da Sueli Makeup na cor 01, e um pincel linguinha de gato, eu venho preenchendo toda a pálpebra móvel e fixa. Com o pincel Kabuki bem pequenininho, eu venho dando leves batidinhas no cantinho interno e externo dos olhos dela, pra tirar qualquer marcação que tenha ficado, né? Porque se você deixa essa marquinha, depois você vem com a sombra, ela gruda ali, nem... Você não tira nunca mais essa marca, então, é terrível. Vou usar o blush Harmony da MAC, e um pincel bem fofinho, esse pincel também é da MAC, e eu venho aplicando na pálpebra dela, contornando todo o globo ocular. E no finalzinho dos olhos, eu dou uma arrastadinha pra fora. Então, amores, a pálpebra dela é uma pálpebra pequena, e é uma pálpebra gordinha. Então, essa técnica que eu vou fazer pra vocês hoje, ela vale, né? Pra pessoas que têm aí pálpebras pequenas e gordinhas. Então, dá super certo. Sempre me perguntam qual a técnica que eu uso, e geralmente é essa mesma. Só às vezes eu... Às vezes eu não uso glitter, às vezes eu uso, às vezes eu mudo pra uma sombra cintilante, às vezes eu deixo opaco. Então, cada um vai mudando aí, de acordo com a preferência da cliente, né? Peguei esse pincel da Esfumato S10 e a sombra Swiss Chocolate da MAC, e agora eu venho marcando bem o cantinho externo do olho dela. Gente, essa maquiagem, ela é rápida e fácil, eu não fico perdendo muito tempo em ficar esfumando, esfumando, esfumando a sombra. Então, eu apliquei ali no cantinho externo, vou levando até mais ou menos o ponto alto da sobrancelha dela. Agora, com o pincel S12 também de Esfumato, e esse marrom mais escuro da paletinha da Atelier Paris, eu venho e faço a mesma coisa, só que agora um pouquinho abaixo da primeira cor, e agora eu cuido pra não invadir, né, a primeira sombra que eu apliquei, e vou criando uma sombrinha ali, ó, uma dentro da outra, com movimentos bem levinhos. Agora, com essa sombra da paleta Carnival, é uma sombra cintilante, assim, dourada, muito bonita, eu venho com um pincel fofinho e eu aplico. Gente, é muito rápido e muito fácil de fazer essa maquiagem, vocês viram, né, sumei duas cores ali, pronto, acabou. Agora, eu venho, volto com aquela Swiss Chocolate da MAC, e esfumo a bordinha pra não deixar essa sombra marcada. Agora, com a cola da NYX, eu venho com um pincel bem fofinho, e vou espalhando a cola na pálpebra dela, isso é muito importante, não deixar acúmulo de cola. Agora, com o pincel bem fofinho, eu deposito o glitter, esse glitter que eu tô usando é o glitter Dubai, ele é um platina, assim, ele é uma mistura do glitter prata com dourado, ele é muito bonito, esse daí, ó. Se eu não me engano, vocês encontram ele na lojinha LM Store. Aplico um pouquinho mais de cola no cantinho interno dos olhos dela, bem pouquinho mesmo, gente, não pode deixar excesso, senão acaba craquelando, e venho e deposito o Reflects Gold da MAC no cantinho interno dos olhos dela. É uma pena que vocês não consigam ver a beleza que ficou desses glitters. Nossa, ficou muito, muito lindo. Agora, eu venho com o delineador em gel da Inglot, aplico na linha d'água dela, e também um pouquinho por fora, dando uma leve borradinha nos olhos dela. Agora, com o pincel de precisão, esse é da Macrylan, eu venho com aquele marrom escuro da paleta T5 da Atelier Paris, e esfumo as bordinhas desse delineador. Com bastante cuidado, com a mão bem levinha, pegar sempre a sombra aos pouquinhos, pra que ela não caia no rosto, já que a pele já está pronta, né? Agora, eu vim com a sombra Swiss Chocolate da MAC, com o mesmo pincelzinho, só dei uma limpadinha nele, e agora eu venho e aplico essa sombra nas bordinhas da sombra anterior. Vocês podem estar fazendo esse esfumado aí, gente, com as sombras que vocês tiverem em mãos, não precisa ser exatamente essas cores, né? Eu usei um marrom claro, um médio e um escuro, eu consegui criar esse efeito. Então, super fácil, super rápido, eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer e vão arrasar. E sem falar que as clientes amam, né? Esses olhos, assim, mais esfumados, com brilho, fica muito bonito, e vai bem em qualquer ocasião. Então, agora eu tô aplicando máscara nos cílios dela, essa máscara que eu tô usando é da Mary Kay, e ela é a prova d'água. Então, sempre tomar esse cuidado, né? E usar produtos à prova d'água nas clientes, pra não correr o risco de que uma lágrima acabe estragando todo o nosso trabalho, né? Agora, vamos para os lábios. Eu vou ensinar a vocês agora como eu faço pra aumentar os lábios. Muitas pessoas já me pediram isso, e hoje eu resolvi trazer pra vocês. Então, eu peguei um pincel bem fininho e o corretivo da Maquie, né? O Ebony. E eu venho contornando todo o lábio dela, ó. Percebam que já deu uma boa aumentada, né? E agora, depois que eu contornei, eu vou vir com o batom. Esse é o nude da Boca Rosa. Eu venho aplicando o batom dentro do contorno que eu fiz com o corretivo. Quando a gente faz esse contorno por fora do desenho da boca, ele vai dar essa impressão de que o lábio é maior. Só tomem cuidado, porque não é toda cliente que gosta desse efeito. Então, tem que sempre conversar antes com a cliente. Agora, eu peguei um pouquinho de corretivo de um W da Criolã. E com leves batidinhas, eu venho com o pincel dando palmadinhas, assim, ó, no lábio dela, pra criar um efeito ali, meio que 3D, assim, pra dar a impressão de que a boca dela é ainda maior. Então, fica muito bonito. Qualquer batom que vocês usem, que vocês aplicarem o corretivo em cima, ele vai clarear e vai dar esse efeito. Fica muito, muito lindo. E pra finalizar, eu vou usar o Gloss em color, também, da Boca Rosa, que ele também dá um efeito, assim, de volume nos lábios. Fica muito bonito. E é assim que eu faço pra aumentar os lábios. Espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no canal, deixa seu like. que é muito importante pra mim, pessoal, que vocês deixem o like, comentem, compartilhem, pra me ajudar aí no crescimento do canal. Eu fico muito grata a todos vocês que me ajudam. Tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham gostado dessa maquiagem, que eu tenha aí contribuído no aprendizado de vocês, tá bom? Um super beijo e até os próximos vídeos. Tchau. Tchau.